E olha, em meio às restrições sanitárias, o agronegócio vem dando sustentação para a economia brasileira, gerando renda e também empregos do campo. É uma indústria a céu aberto que funciona 24 horas por dia e o trabalho do produtor não para. Avaliando este cenário do país, é possível observar os próximos passos para que o setor continue evoluindo. Ludmila, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Eu estou aqui na loja da Comigo, de Monte Vidil. E o meu bate-papo é com o Reginaldo Pires, ele é o gerente dessa unidade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a safra, o andamento, como que está aqui a situação na região, Reginaldo. Olha, a situação aqui, nós temos uma área cultivada aqui na ordem de 130 mil hectares. A área de milho, a área que sofreu muito pouco, graças a Deus, com a questão climática. Nós devemos colher aqui em torno de 140, 150 sacos. Essa é a estimativa nossa de produtividade de milho aqui. Nós não tivemos aí problemas drásticos com relação ao clima. O produtor rural fez todos os tratos culturais adequados. As lavouras se encontram de boas para excelentes. E nós devemos ser estimados aqui com a produção muito favorável ao nosso produtor rural. Aqui, de Rio Verde, ao contrário de alguns vizinhos nossos aqui, a exemplo de Santa Helena, que tem problema. Deve haver uma frustração, redução de perda de produtividade. Algumas regiões, como de Ara, Creúna. Mas, felizmente, não é o caso nosso aqui de Monte Vidil. E como está sendo o processo da Comigo nessa questão de adaptação por conta da pandemia? Como está sendo aqui na região? Sim, nós temos um trabalho técnico muito forte em campo, junto aos nossos associados, junto aos produtores da região. Inclusive, essa semana mesmo, nós também fizemos uma apresentação aqui de alguns cultivais, de algumas vitrines de milho. Onde nós demonstramos oito híbridos que foram cultivados aqui em áreas de associados. Nós, áreas essas que estão em excelentes condições. A apresentação, dado as restrições sanitárias, foi feita de forma virtual. Nós estamos nos adequando. O campo não para, nós somos sabedores disso. É uma indústria a céu aberto. O produtor não para. É o que tem dado sustentabilidade para o país. É o agronegócio. Estamos numa crescente. E, aliado, a primeira safra de milho e essa segunda safra que será acolhida, está se estimando aí algo em torno de 102 milhões de toneladas. Isso gera emprego, gera renda, gera divisa e é muito favorável para a contribuição do nosso produto interno bruto, sem dúvida alguma. Nessa questão de adaptação, a Comigo está havendo a possibilidade de explanar coisas diferentes que não eram exploradas antes, que agora com a pandemia deu oportunidade de isso ser implantado. Como que está funcionando? Com certeza. O próprio funcionamento da empresa como um todo não é diferente. Mesmo nós estamos no segmento do agronegócio, ela teve que sofrer algumas adequações. Nós fizemos adequações aqui de funcionamento na loja, fizemos adequação na nossa apresentação e exposição da nossa tecnologia. A cooperativa é uma empresa forte na geração e difusão de tecnologia para o produtor rural, não só para a região aqui, mas para todo o país como um todo. A cooperativa hoje é referência na geração e difusão de tecnologia. Tanto é que vocês têm acompanhado o trabalho de perto da cooperativa, nós temos o Instituto Tecnológico Comigo, mas deixamos por questões sanitárias e exigência legal, evidentemente, por conta da pandemia, de realizar uma das maiores feiras agropecuárias do país, que coloca a nossa região, o produtor rural, a própria cooperativa em destaque no cenário nacional. Isso foi necessário. Outras feiras também tiveram que fazer a mesma coisa, exemplo da Agri Show de Ribeirão Preto, que estava com a previsão de ser realizada agora em agosto e não foi possível em função do avanço da pandemia. A nossa região aqui vem sendo trabalhada de perto pela cooperativa em termos de aspecto técnico. Nós temos aqui hoje uma das melhores médias de produção, seja de soja, seja de milho, de sorgo. Rio Verde já está aí, aqui em Montevidio, é um dos maiores produtores de milho, sobretudo de segunda safra. A safra, essa segunda safra, já é comparada em termos de rentabilidade para o produtor como a primeira safra, como a safra de verão. Há pouco tempo nós usávamos a expressão de safrinha, agora é uma segunda safra. O produtor tem dado a mesma atenção, seja no aspecto econômico, seja no aspecto técnico, na segunda safra. Ela é tão viável quanto a primeira safra. E esse desenvolvimento voltado aqui para o sudoeste goiano, o ITC tem feito um trabalho em relação à pesquisa muito forte, tanto é para aproximar o produtor dessa questão de campo. Isso também tem ajudado no crescimento do agronegócio da região? Sem dúvida, Ludmilo. A cooperativa atua muito forte nesse segmento de desenvolvimento e geração de tecnologia rural. E o que é mais importante de tecnologia agropecuária? O que é mais importante é fazer com que todas essas pesquisas, todo esse desenvolvimento que é feito o ano todo no Instituto Tecnológico da Comigo, não só aqueles próteses agrícolas, que é cerca de 40 mil metros quadrados, que é apresentado lá de cultivares, que é demonstrado as técnicas e tudo mais, ela é demonstrada o ano inteiro pela equipe técnica nossa no campo, colocando o produtor rural em destaque como as melhores médias de produtividade do país. O produtor rural aqui da nossa região, do estado de Goiás, o associado, sobretudo onde tem uma cooperativa forte, como é o caso da Comigo, que tem apoiado diretamente o produtor rural, não deixa nada a desejar em média de produtividade, em novidade, em investimento de tecnologia. Nós somos comparados hoje, o produtor rural tem know-how hoje para o mundo inteiro, para exportar tecnologia hoje para o mundo inteiro em termos de eficiência agropecuária. Você pega da porteira para fora hoje, da porteira para dentro, o produtor está altamente tecnificado. Muitas pessoas, às vezes, não sabem o que é de tecnologia que tem hoje da porteira para dentro. O problema do produtor rural ainda, lamentavelmente, continua da porteira para fora, por conta de barreiras comerciais, por conta dos velhos problemas conhecidos por todos nós, que é o problema da falta de infraestrutura e deficiência em logística do país, a questão dos impostos que ainda sobrecarrega o produtor. Mas com todos esses fatores em desfavor do produtor rural, nós ainda conseguimos ser competitivo e avançar aí na exportação para diversos países, tanto é que recentemente agora o Brasil abriu, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mais de 20 destinos para os produtos do agronegócio aqui no Brasil. E o senhor, nessa visão, vê um crescimento maior, por exemplo, para o ano que vem, porque esse ano a gente teve essa questão de pandemia, mas o ano que vem tem uma relação de melhora. Isso também vale acrescentar uma... Com certeza, Ludmila, o agronegócio, ele sempre foi o que regulou a balança comercial aqui no Brasil. É o maior negócio do país. A cada geração, para cada três empregos gerados no país, um é oriundo do agronegócio. Isso aí não tem dúvida. Então, o que acontece? O país hoje, mesmo com a questão da pandemia, ele sobressai em relação a outros países, porque nenhum outro país tem condição de avançar, seja no crescimento vertical, ou seja, abrir mais áreas, ou seja, no crescimento horizontal, ou seja, produzir mais... O crescimento vertical e horizontal, produzir mais e menos área. Nós temos condição de fazer isso, o país vem fazendo isso de forma muito eficiente, o índice de produtividade está concentrado mais aqui em Goiás, no Mato Grosso, no Paraná, Minas Gerais, Estado de São Paulo e assim sucessivamente. São as regiões mais produtoras aqui internamente no país, no setor agropecuário. Então, a questão da pandemia, ao meu ver, ela despertou o centro do mundo, sobretudo a potência mundial. A exemplo dos Estados Unidos e da China hoje, viu aqui no Brasil, que é considerado um fazendão, uma possibilidade de dar uma certa tranquilidade no que se diz respeito à segurança alimentar mundial. A China ficou assustada com essa questão, porque você pode ter dinheiro no bolso e não ter o alimento para comprar. E o único país que tem condição de fornecer e fazer isso com eficiência somos nós. Outros países já estão limitados. Os Estados Unidos é um dos grandes produtores de grão do mundo, a China é um dos grandes produtores. Por exemplo, a China produz pouca soja, mas produz muito arroz, produz muito milho, mas tem uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que precisam de alimento. E o país capaz de suprir, não só esses grandes países, como outros países que são destino da exportação dos nossos produtos brasileiros, somos nós. Seja na carne, seja de leite, seja de açúcar, seja de café. É nós que temos condição de dar essa contribuição. E a pandemia, ao meu ver, fez com que esses países voltassem cada vez mais os olhos para o Brasil, fazendo com que os produtos brasileiros tenham ainda mais aceitação no mercado internacional. Reginaldo, eu quero agradecer a sua participação com a gente no Sucesso do Campo. E qualquer novidade, pode chamar a gente que a gente vai trazer todas as informações. Nós que agradecemos, é um prazer estar falando com vocês.